Música Onde é a casa? Posso entrar? Ninguém fala nada? Tô entrando! Cadê o Heitor? Você tá aí, Heitor? Bom dia, vim filmar a sua avó. O Heitor é meu vizinho aqui, filho do Fabiano, da Ellen. Tá de molho aí com a perna ruim, né? Recuperando. Aí, dona Carmen, a senhora não tá ajudando no almoço aí? Pô, mas nem para um pouco, né? Eu posso conversar com o seu Alice primeiro, depois converte com a senhora, né? Já tá. Pode ser? Tudo bem. Então tá bom. Tá jóia. Acho que a gente ficar aqui fora é uma boa. É, tá. A gente tá só lavando pra nós, né? Pra adiantar. Ah, tá lavando o almeirão? Ó, gente, o almeirão veio da minha horta. É isso aí. Tá bom. E na roça também, né? Pra descongelar. O que que só pôs lá pra descongelar? O frango. Ah, o frango. Tá duro, o negócio tá duro pra descongelar. Mas não é cavila, né? Não. Hoje em dia a roça tá tudo diferente, né? Não tem mais cavila, né? O povo faz que imita que tá tudo errado, né? Se tá errado, tá tudo ao contrário, né? É, então. Eu adoro as coisas de roça. Pois é. Mas, infelizmente, a cidade tem que... Legal. Vamos esperar aí o seu Alício terminar de lavar e a gente conversa. Tá bom, eu vou tentar descongelar aqui. A sua esposa também. Ah, então ela tá na faxina lá. Falou que ela tá fazendo faxina. Ela tá bem. Ela tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Até depois. Então, a gente vai lutar um pouquinho na vida, né? Tá ficando aqui já, seu... Isso, já vou mostrar. É, eu vou picar um pouquinho. Eu não gosto de fazer muito miúdo não, sabe? Eu gosto de sentir o gosto. Pois é, a gente mastiga, né? É, agora você gosta de moer tudo no... Eu também tenho isso. Eu gosto de pedação grande. A cebola também é uma pedação. É, então. Tem coisa antiga, né? Coisa antiga é coisa de primeira. Ah, a senhora quer que a gente faz aqui? Pode ser aqui também, né? Pode ser aqui também, né? Não tinha pensado não. É porque, ó... Vou mostrar pro povo aqui, ó. Tem uma vista linda aqui, né? Eu já lhe fiz a mesa. Não sei se a gente faz aqui olhando a vista. É aquilo, ó. Vai ficando por aqui, ó. Ele ajuda a senhora na cozinha? Ajuda também, filho. Nós dois somos uma família, filho. Olha lá em casa, nós... Eu tô limpando uma coisa, tá limpando outra, tá me ajudando, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? Dezoito. Dezoito anos? Dezoito anos, já. Parabéns, viu? É muito tempo hoje em dia. Então, e espero chegar aos cem. É chegar aos cem? Cem anos juntos? Nossa, vai bater um recorde isso aí. É, eu quero chegar, viu? Vale a pena, viu? Vale a pena. Vale a pena. Tudo que é feito e vivido com amor, a gente vive na paz. Qual que é a maior vantagem do casamento, dona Carmen? Então fala aí pra nós, já que você fala que vale a pena. Olha, porque a gente não é casado, né? Aham. Não, no papel, né? Já tá falando. Nem na igreja, né? Não, não casei porque eu sou casada a primeira vez e não pode. Não pode mais, tá. Não pode casar. O que manda é o primeiro matrimônio, né? Tá certo. E a gente vive como se fosse casado. Certo. Porque a união de dois anos já é um casamento. É, pela lei já tem os direitos e tal, né? Já é um casamento. Os direitos são iguais, né? Tá certo. Fica então pra adiantar, né? Não, mas eu quero que a senhora responda. Vai, vai, vai. A senhora vai ajudar ela lá, né? Vamos ver. Ela vai estar... Ah, então vamos começar a nós conversar. Legal. Então, dona Carmen, o que é tão bom no casamento que a senhora falou que vale a pena e que a senhora quer chegar nos cem anos juntos? Olha, eu acho que vale a pena porque eu respeito, o amor e a união que a gente tem. Um faz pelo outro, né? Se eu fico doente, ele cuida de mim. Uhum. E se ele fica doente, como ele teve doente, né? Internado, foi um pedaço duro que eu passei com ele, que teve um AVC hemorrágico, né? Uhum. E ele quase morreu, mas graças a Deus eu fiquei 15 dias dentro do hospital com ele. Na UTI. Na... Ele teve na UTI e depois saiu e passou pro quarto, né? Uhum. Mas eu venci tudo, sabe? Eu não parava em casa, eu fiquei 15 dias dentro do hospital. Então, dona Carmen, pelo que a senhora tá falando, o que vocês têm é amor. É, muito amor. Então, casamento com amor, lógico que vale a pena, né? Tudo vale a pena, né? E a gente se respeita muito, né? Uhum. Porque em primeiro lugar é o respeito e o amor, né? E é o que nós temos nós dois. Uhum. Um se respeita o outro. Eu saio, vou resolver problema, ele fica em casa. Ele, quando eu chego, já tá tudo limpinho, ele limpa tudo, ele passa pano, ele lava panela. E tudo ele faz. Vocês têm alguém que ajuda vocês na faxina, nada? É só vocês? Só nós dois. Quando é tempo de faxina, às vezes a minha nora vai lá, a Josi, do Fabinho, vai lá e ajuda eu. Uhum. Porque lá é meu filho também. Sei. Olha o que tá na casa azul ali, né? É, é meu filho também. É, eu conheço todos já. Então, ele ajuda, a esposa dele, a Josi, vai lá e ajuda eu, né? Uhum. Mas de vez em quando, porque ela também tem filho na escola, não pode também largar a casa. Porque tem horário de escola das crianças, né? Tá certo. Então, dona Carmen, vamos explicar onde que nós estamos. Nós estamos em São Francisco Xavier, eu moro aqui atrás, naquela casa ali, ó. E aí eu vim trazer um pouco de almeirão pro meu vizinho e aí a senhora apareceu aí. É, então. A senhora é a mãe do Fabiano, que é a pessoa que aluga a casa pra mim. É, então. Que pena que a gente não conheceu antes, né? Já faz um ano que eu tô aqui, a senhora é muito simpática. Mas eu, pra mim, eu já conhecia há muitos anos. Ah, a senhora sim, porque a senhora vê meus vídeos, né? Não, mas mesmo sem ter o vídeo, só no falar. Só no falar? Eu tinha na mente minha o jeito. Aham. Eu falei, esse homem não é estranho. E corresponde com os vídeos, não? Conheço. Eu sou meio diferente. Corresponde tudo. Tudo o jeito, tudo a maneira de falar. Que legal, que bom. Tudo aí, a mesma coisa Adriana. Então, a senhora sabe que quando a gente chegou aqui procurando casa, eu gosto mais internado no mato, né? Mas aí a Adriana queria mais perto da cidade. Aí nós viemos aqui, eu gostei da vista, gostei da internet, gostei de tudo. Mas sabe o que que eu gostei mais? Do acolhimento que o Fabiano e a Elle deram pra nós. Graças a Deus. E as crianças também. O Gabriel tava aqui, a gente sentiu essa coisa que a senhora tá falando. É família, né? Sentiu família. Exatamente. Eu falei assim, não tem coisa melhor que um vizinho bom quando a gente tá num lugar novo que a gente tá chegando, sabe? Muito triste sem de morar perto de um vizinho que não tem... Nossa. Não tem nem como morar, né? Então, você já viu que eu cheguei aqui, já abriu o portão, já... Eu me sinto à vontade aqui. Sentia vontade. É a mesma coisa... Parece que eu já conheço você há muitos anos que eu tive liberdade pra chamar. Já pensou se fosse assim com todo mundo? Que beleza! O mundo seria diferente. O mundo seria muito lindo, né? O nosso mundo tá desse jeito por problema e falta de amor a Deus. Quem tem Deus não tem essa maldade no coração. A Deus é o próximo, né? É o próximo, né? A gente tem que fazer tudo pra viver e ter amor e carinho e respeito. Que é o que a gente tem que ter. E eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa de Deus, não guardo rancor de ninguém. O que eu puder fazer... A senhora tem uma energia muito pra cima, viu? Então, tem uma mulher lá, você pode falar, não pode ter uma mulher que... Pode, se não puder a gente corta depois. Uma mulher que quer morar na minha casa. Então, tem uma que vai sair agora de a... A senhora tem gente que mora na sua casa lá? Tem a minha casa, tem. Então, e eu tô querendo aí, eu queria ajudar aquela uma. Então, eu falei, senhor, tá nas tuas mãos, senhor. Aquela menina tá precisando da casa. Não é como a minha, querendo a outra. Vai mudar pro apartamento. Então, eu tô dependendo dela pra poder pôr a outra. Então, eu sugeri pra ela trazer os móveis dela, tudo dentro do meu corredor. Trazer tudo e botar no meu corredor da casa. Ahn. Pra poder ajudar ela. Sei. Né? Então, ela... Tadinha, ela tá procurando casa. E o homem quer a casa dela por causa da mãe que tá com problema. Ah, então a senhora vai deixar os móveis ali enquanto ela não consegue. E aí, ela vai ficar comigo usando o banheiro meu, usando tudo. Ela é muito assiada e gente fina. A senhora gosta de gente, pelo jeito, né? Ah, eu gosto. Eu gosto muito de amizade. Eu gosto... Pra botar gente dentro de casa, sim, né? É. Mas é uma pessoa que a gente confia, né? Sim, claro. A gente vai botar qualquer um. É. Porque é só ela e a filhinha dela. Uhum. Então, é duas pessoas. Né? Isso é pra ajudar. Dona Cabe, vamos falar lá dos começos? Não. Que a senhora já conhece de cor minhas perguntas. Né? Aonde que a senhora nasceu? Quantos anos que a senhora tem? Eu... Eu nasci em Minas Gerais, para Isópolis, né? A minha terra, né? Que eu nasci. Morei em Ribeirãozinho Vermelho. Vim embora com oito anos do Ribeirãozinho Vermelho. Uhum. Que é para Isópolis, Minas lá, né? E... O pai veio pra São José, não? O pai também veio pra cá também. Por que que ele saiu de lá, será? Saiu porque ele tava doente, né? Meu pai, ele foi uma pessoa sempre doente. Quando era novo, casado com a minha mãe, ele era jogador de baralho. De truco. Ah, é? Peraí, mas isso não é profissão? Ou é? É, não sei. Não sei. Eu só sei que ele... Ele perdia quase tudo na focaria do... Então ele ganhava num lado e perdia no truco. E perdia no outro. Ele deixava minhas mães aí faltando três meses pra ganhar. Fica, minha vontade tinha ganhado. Nossa... Então ele saia, desaparecia assim? Ele tinha vício, né? Vício no jogo. Minha mãe sofreu muito, minha mãezinha. E você vê, ainda viveu essa quantidade de anos. Mas a senhora falou que tinha quantos anos lá? Oito? Oito anos quando eu vim pra cá. Mas a senhora tinha irmão mais velho? Tinha. Eu tenho um irmão com setenta anos. Sim. O João, meu irmão, tem setenta anos. Tem outro irmão com sessenta e quatro. Tem outro com cinquenta e seis. Que já nasceu em São José, daí? Já nasceram... Não, tudo nasceu em Minas. Tudo nasceu em Minas? Depois que veio criar pra cá. Ah, veio criar pra cá. É, minha mãe não teve filho aqui, só em Minas mesmo. Mas veio com o seu pai? É, com o meu pai tudo. Minha mãe teve quinze filhos. Quinze? Quinze. Morreu oito. Mesmo com o seu pai doente, então? É. Minha mãe teve quinze filhos e os meus irmãos, esses oito que morreram, morreram tudo depois de grande. Na roça morria gente assim, um ano, dois anos. Não tinha esse negócio de correr pra curar, dava remédio. Ah, entendi. Os que morreram... Cuidava com remédio caseiro em casa. Tá. O que a senhora lembra desse tempo que vocês moravam no Ribeirão Vermelho? Eu lembro que a gente plantava muito, né? Eu ia pra roça, plantar arroz. Com essa idade? É, pra ajudar meu pai. Meu pai saia, tinha que nós... Verdade, isso não é pra ajudar o pai, é pra ajudar vocês. Ajudar nós a comer, né? Porque nós não tinha como comer, tem que, né? Plantava pepino, plantava bofrinha, né? Comia muita coisa da roça. Vocês vendiam essas coisas? Não, vendiam só pra... É só pro gasto? Só pro gasto mesmo. Mas vocês via dinheiro? Via muito pouco dinheiro, meu filho. Às vezes meu pai vendia... Tinha uma vaquinha de leite, às vezes ele vendia. Ah, ele que comerciava. Comerciava as coisas lá, meu pai. E quando ia pro jogo, meu filho, esquecia do mundo. Esquecia do mundo. Esquecia do mundo. Mas bebia também, não, então? Não, que eu saia, meu pai nunca bebia, não. Não, era o jogo mesmo. O meu... Tem um irmão também que é viciado no jogo de... Esse negócio de jogo loto fácil, loto mania. Isso aí, esses oficiais aí, né? É, é. Ele é viciado nesse tipo de coisa. Então, é isso aí, meu irmão. Ô, dona Carmen, como que era a casa sua lá? Ah, era tudo de barreado, né? E coberto com o quê? Com sapé. Com sapé. Sapé. A senhora lembra de... Lembro, do sapé, tudo, lembro. Mas lembra de... Dormir no colchão de pai de milho. Pai de milho. Pai de milho era... Que outro também. A cama era tarimba, não? É. Aquelas assim, que eram aquelas furquilhas assim, que... É... Cate, né? Cate. Cate. É Cate que o meu pai fazia. Ele fazia. Ele fazia o Cate pra nós dormir, né? Ele dormia no colchão de paia. E o senhor falou que tinha de milho e tinha outra também? Tinha paia... Tinha um outro lá que o pai punha, era... Era Membeca. É, Marcela... Ah, Marcela, vai dar o cheiro. Vai dar o cheiro pra não pegar coisa. Ele punha também. Punha também. Meu pai. Lembro muito a coisinha que ele fazia, né? E depois a gente foi crescendo, foi vindo embora pra cidade, né? E as comidas que vocês comiam lá? Que que a senhora lembra? Ah, ela nem comia muito. Era torrada, era... Meu pai comprava mais saco de torrada. Saco de torrada? Torrada. Vocês não faziam broa de milho, né? A mãe fazia bolinho. Fazia bolinho, de vez em quando. Fazia bolinho de polvilho. De milho? De polvilho. Minha mãe fazia um bolinho de polvilho. Aquele frito, não? Frito. Fazia assado. Com ovo? Com ovo. Vocês tinham galinha, então? Tinha galinha. Porco também? Porco também. Então vocês matavam porco? A mãe fazia... Minha mãe matava porco. A mãe matava? Matava porco. Meu pai chegava e ela tinha morto. Ele tava já cozido e frito e pôto na lata. Pôs na lata. 18 litros. Ela fazia também aquela... Pendurava tripa no fumeiro. Tudo. Churiço. Fazia tudo isso. Fazia tudo isso aí. Nossa, minha mãe era uma pessoa... Tinha gado de leite, né? É, tinha gado de leite. Gente, enquanto nós estamos conversando, o seu Alice já picou todo o almeirão aqui. Já picou aí. Tô gostando de ver. O seu sabe botar na panela também, não? Ok. Ok. Vamos ver depois. Às vezes eu saio que eu preciso resolver problema e ele fica lá. Quando eu chego, ele já descongelou a linguiça, já fez com molhinho, tá tudo arrumadinho. Só ele esquentar e comer. Que beleza, né? Que beleza, né? Agora eu tô entendendo porque a senhora quer chegar no 100, viu? Eu quero chegar. Nossa, eu quero que Deus dê vida e saúde. Apesar de eu ter diabetes, né? Mas isso não tem nada a ver. Minha mãe tomou insulina há 40 anos. Mas a senhora toma insulina também? Não toma insulina ainda não, mas eu tô com diabetes meio descontrolada. Mas a senhora faz aquelas dietas que não come açúcar? Não, açúcar é só adoçante, né? Mas agora eu vou ter que parar também. Também é adoçante? O adoçante. O médico falou que adoçante é câncer na certa. É. E eu não gosto dessas coisas, eu nunca tomei e nem gosto do sabor daquilo, né? Então, o que é bom tomar é aquele... Estévia? Estévia. Estévia. Esse aí é bom, né? Estévia. Eu compro o estévia lá em casa. É o pozinho. É. Sabe o que eu tô tomando que tá controlando mais o meu diabetes? É a lecrim. A lecrim do campo. Ah, o do campo. Do campo. Ah, que é a vassoura, né? É. O lecrim do campo eu compro lá no Santana, no Alda Ponte lá, compro os pacotinhos. Eu não sabia que isso controlava diabetes. Tem, controlava diabetes. Baixa o açúcar. Baixa o açúcar no sangue, sim. O meu. Baixou. E outra, eu compro aquele pacote também de... De... Baixa, é. Outro. Tem até aí. Vou pegar pro senhor ver. Pode pegar. Vai lá. Vou mostrar pro povo aí. Vou fazer propaganda. Vou lá pegar. Essa aqui é outra marca, né? É. Tem duas aí. Tem duas marcas. O senhor sabe que essa aí é mais gostosa? Porque ela tem mais água. Então quando eu tô com sede, eu como a folha dela e mata, porque a outra é mais sequinha. A outra é mais sequinha. É. Essa aí tem mais água, é. Mais gostosa pra mim, né? Isso é... Não muito gostosa. Muito gostosa. Lá no Vale do Ribeira tinha isso aí? Esse almeirão, ou não? Tem. Lá, lá tinha... Lá você compra o contato, tem de tudo. Não, mas assim, quando o senhor morava lá, tinha? Quando eu era criança. Sim. Aí olha. Quase que eu queria. Eu ficava com água por aqui pra colher arroz. Olha isso. Água por aqui pro pescoço. Ah, é. O lugar que estava no fundo. Olha aqui, senhor. Tudo remédio que eu trouxe. A senhora é a raizeira. Aqui, ó. Aqui tem tudo escrito. Isso aqui é pata de vaca. Essa aí eu sei que é boa mesmo pra diabetes. Pata de vaca, depois... Esse aqui, qual que é? É... Isso tá com caso de alecrim. Alecrim. Mas esse é o alecrim de tempero. De tempero. Não, mas é usado também. Pode usar pra diabetes. Pode usar. Tudo isso aí a senhora usa pra diabetes? Tudo pro diabetes. Ah. Quer ver, tem outro aqui, ó. Esse aqui é o... Jambolão. Jambolão. Muito bom. Todos esses eu sei que é bom. Esse alecrim também. E a senhora tá tomando por sua conta? Tô tomando porque eu perguntei pro médico. E ele falou que tudo bem. Pode tomar porque são ervas naturais. Tá bom. Esse aqui é o... Esse é jambolão também. Jambolão. Esse é alecrim também. Esse aqui que é o melhor. Esse que é o alecrim do campo? Não, esse aqui é o que usa. Que que é isso aí? Aí tem tudo. Ah, mas tem vários. É. Posso virar aqui pra gente ver o que tem aqui? Pode, pode. Isso aí tem um monte de coisa. Insulina, pata de vaca, pau ferro, pau tenente, graviola, cana do brejo e berinjela. É, então. Tem tudo aí. Agora, a pergunta. A senhora falou que tá funcionando. Tá funcionando. É. A diabetes minha controlou bem mais depois que eu comecei a tomar alecrim. Essa pata de vaca com insulina aqui. Tem tudo aqui. A pata de vaca é uma que tem no mato aí. A pata de vaca que tem no mato. E eu tomo aí outra, o Sene. Ah, o Sene. Você não viu? Tem o Sene também aqui. Mas o Sene tem que usar com muita parcimônia. Não. Porque tem pouquinho, né? O Sene é só um coisinho assim. Porque ele é além dele ajudar o organismo, ele é o intestino. Ele solta. Solta o intestino pouquinho, coisa não exagerada. Porque você não pode pôr muito. Não pode pôr muito. Quando vai cozinhar tem que pôr uma pitadinha assim. Isso. É bem pouquinho em relação aos outros, né? Eu faço muito. Esses remédios eu uso. Tudo. É assim. Esse aqui é o jambolão. Eu acho que a senhora já mostrou todos. Acho que eu mostrei todos, né? Já mostrou, já mostrou, já mostrou. E eu faço tudo isso aqui. Esse aqui também? Não. Esse aí é insulina, é aquela trepadeira, né? Isso é insulina, sim. Esse aqui eu ponho no meu também. Põe. No meu remédio também. Mas que bom que a senhora não precisa tomar injeção de insulina, né? Não. Não precisa tomar. Por enquanto o médico falou que... E outra, o que abaixou que eu tô tomando esses pacotes aqui, que foi uma coisa que abaixou o triglicérides, o colesterol. Ah, abaixou tudo isso. Não foi só o açúcar. A única coisa que tava um pouquinho alto, duzentos e pouco, era o diabetes. Porque eu sou emocional, meu diabetes emocionalmente. Se eu ficar nervosa quando eu vou no médico, se eu pensar que eu tenho que ir no médico, eu já fico. Nervosa. O pato chega lá. Aí eu conto que eu tô tomando tudo isso aqui, porque ele mesmo sabe disso aí. Só pode continuar. Mas como que a senhora faz? A senhora mistura tudo isso aí, vai tomando durante o dia? Esse aqui, por exemplo, você põe uma colher dele, uma colher dele e outra de alecrim. Todo dia a senhora toma? Todo dia. E os outros? Tudo. Todo dia eu faço chá de alguma coisa eu faço. Ah, de alguma coisa. Ah, então é igual eu. Cada dia eu vou fazendo de alguma coisa. Cada dia eu faço maconha. Jamelão, outro dia insulina, outro dia... Mas esse o da vida a senhora faz todos os dias? Todo dia. Esse aí é todo dia. Eu cozinho e faço. E limão, que eu tomo muito limão ali em casa, eu gasto muito limão. Qualquer limão? Duas luzes de limão por semana. Mas então a sua saúde deve ser ótima. A fora diabetes... O colesterol meu é ótimo. Ela falou que o HDL é baixo e o outro tá bom. LDL. LDL tá baixo. Tô com meus exames lá que ele falou que tá ótimo. Que bom. Mas porque eu tô tomando. Sim. Mas o remédio de diabetes não pode parar. Você entendeu? Esse é o remédio de diabetes? Você tá falando de farmácia? O remédio é de farmácia. Não pode parar. Esse não. Esse ele falou que mesmo tomando o remédio natural, você tem que tomar o remédio de diabetes. Legal. Porque esse aqui é o cumprimento, né? Ele falou que é o cumprimento das coisas. E eu tô sentindo bem meus remédios. Que bom. E ele toma junto comigo também. Ele tem diabetes também. E a dieta que a senhora faz, por exemplo? Dieta? Eu como muito legumes, verdura, pepino. Eu faço suco de pepino com gengibre e pepino. Hora por nobre? Hora por nobre. Esse aqui que é o abacate? O abacate é o de trás. É, o de trás é o abacate. Vai plantar aqui? É, plantar essa. Vai plantar aí, né? Legal. Então, vamos, senhor. Vamos sentar ali? Vamos sentar de novo ali? Oi. Por favor. Esse aqui? Pois não. Esse aí que será? Não é para nós não é, né? Não, não é. Eu não sei, porque tá com cara de alguma fruta. É, vamos ver isso aí. Eu não sei o que que é isso aí. É alguma fruta que vocês comerem e colocaram caroço, não é não? Porque o pranto de casa, outra coisa que é muito bom de comer também, é aquela, como é fala? Salsinha. Ah, salsinha. Salsinha. Eu pranto em casa, tem muita salsinha. Você não quer sentar aí? Não, não come. É que eu coloquei as cadeiras lá fora que eu pensei que a gente ia ficar lá fora. Então. Mas aqui, a senhora começou a falar aqui mesmo, não deu nem tempo. O arzinho aqui é tão alto, né? E aí a gente não toma sol também, né? É, o sol, né? Apesar que o sol da manhã diz que é muito bom, né? Não, é bom, mas assim, é quente, né? Quente também, né? Tá certo. Então, o Maego tá dizendo, o remédio caseiro é um ótimo remédio. A gente só tem a falar que são maravilhas pro organismo. Ele abaixou o diabetes dele. O dele é mais baixo que o meu, porque eu acho que o organismo dele... Ou o emocional dele, que é mais estável, né? É, ele é mais calmo que eu, sou mais agitada. Dá pra ver, né? Eu sou agitada. Se eu tiver de fazer um negócio hoje... Tem que ser hoje. Se eu cozinhar no meu fogão de lenha lá... Ah, só tem fogão de lenha lá em São José? Tem, tem. Fogão de lenha, tem churrasqueiro do lado, fogão de lenha e tudo lá. Então, eu ia perguntar pra senhora das comidas. A senhora come farinha branca, por exemplo? Não como farinha branca. Bolacha, farinha branca. Então, porque essas coisas atrapalham. Bolacha não pode comer, comédia falou. Pão é o integral, mas é aquele... Macarrão também não. Macarrão não. Integral tem que ser aquele integral de farmácia, de padaria especial. Porque no mercado, que eles vão lá, tudo tem aquele glúten. E glúten não pode. Glúten não. Não. Glúten não pode comer nada. Então tem que ser pão sem glúten. Pão sem glúten e integral. A senhora sabe fazer? Com arroz, com farinha de mandioca. Não, nunca fiz. Com aveia. Eu faço. Eu faço um lenca. Depois eu vou passar pra senhora mais receita. É muito bom. Porque é outra coisa que eu gosto também. Eu como muita ervilha. Ervilha é muito bom. É grão de bico. Mas então a senhora tá na dieta certa? Não, eu tô. Eu não tô engordando. Eu tô baixando. Sei. Porque esses remédios aí, tudo magnece, sabe? Aham. Ele tem uma certa caloria que ele queima. Tá certo. E outra, porque o limão também. Eu bebo muito limão, né? Isso também ajuda. A senhora toma limão puro? Ah, limão sem açúcar. Sei nada. Eu tomo antes do almoço. Um copo no almoço. Porque sem adoçante. Sei não. Eu não bebo. Né? Então eu prefiro beber refrigerante ou não bebo. De qualidade nenhuma. Esse não pode. Nem bebe a água da torneira, do filtro elétrico. Sei, sei. Eu bebo a água de lá. Tá certo. Mas não bebo refrigerante, cortei tudo. O pão. Né? A gente não pode estar comendo pão. O pão sai mal. Tá certo. Dona Cabe, vamos voltar pra casa lá. A senhora lá. Ela vai longe. Se deixar, ela decora, ela vai puxando. A gente acaba até o filme. Dona Carmen, vocês tinham banheiro lá, não? Na roça? Não. Na roça, não. Era pro mato mesmo. Inclusive, até uma vez, minha irmã foi no mato, não tinha jornal. Limpou com a ortiga, quase morreu. Esse aí todo mundo que foi no mato já passou por isso. E aí eu falei, meu Deus, a minha irmã veio doente do mato. Falei, o que aconteceu? Foi a ortiga. Falei, mas a ortiga... Cansansão, de certo? Será que era? Hã? Era Cansansão? Aquela grandona, altona. É. No mato, né? Porque não tinha banheiro na casa nossa. Nunca tinha banheiro. Não. Vem ter banheiro aqui na cidade. Aqui em São José. Em São José. Quando meu pai alugou a casa aqui, aí ele... Era numa casa que tinha banheiro. Foi o único seis alqueiros que tinha lá. Aí vendeu a terra e veio pra cá. Vendeu a terra e aí chegou aqui, não tinha como trabalhar, comeu todo o dia. Mas seu pai não era muito bom negociante, né? Cabeça dele não era muito boa pra essas coisas. Fumava com a caipora velha. Fumava com a caipora velha? Fumava com a caipora velha. Fumava que não tinha jeito e o abençoado era danado. Mas vocês plantavam fumo ou não era comprado? Tinha fumo plantado. Então a senhora já instalou fumo? Ele instalava fumo. O meu pai vendia pedaço de fumo. Ah, ele vendia? Vendia pedaço de fumo. Isso aí que ele fazia, os comercinhos dele, né? Os comercinhos dele eram nessa base aí. Azeite, tinha bastante pepino, ele vendia, né? Na roça, arroz. Ah, então ele só falou que não vendia as coisas? Vendia, vendia sim. Coisas assim, porque ele fazia as coisas pra poder, porque não tinha dinheiro da onde. Tá certo. E as roupas de vocês, vocês tinham? A roupa mais era da roça, né? Mas era feito de saco, assim? Ou era comprado tecido? Não, o que? A roupa? Chita. Chita? A mãe fazia? É, a mãe fazia chita bem costurada. Ela tinha máquina? Tinha máquina, tinha. Aquela de pedal, assim? Ou era na mão, assim? Não, aquela manual, né? Que girava na mão. Minha mãe fazia vestido, fazia camisola de chita. Inclusive quando ele saia, tudo ele saia de chita. De uma cor só. Todo mundo com a mesma cor. É, meu pai ia na venda, né? Lá usava muita venda. É. Venda, negócio de roupa aí. Ia na venda, trazia esse rolo de chita assim pra fazer. Tinha em casa e minha mãe fazia. Mas não tinha uma cor pros homens e outra pra mulher? Não, pra homem tinha cor e pra mulher era rosa. Ah, é outra cor. Ah, bom. Quando saia, saia carreira de rosa. É. Quando eu era homem, é carreira de homem de azul. De azul. É. Minha mãe fazia camisa. Aham. Minha mãe fazia muita camisa na roça. A mãe fazia sabão também, não? Fazia. Sabão de cinza? Sabão de cinza. Você já lembra se botava alguma planta ali na adequada? Isso eu não lembro. Mas que a minha mãe fazia, sabão fazia. E ela mandava vocês pra fora quando tava fazendo sabão? Ah, minha mãe ganhou cídea tudo na roça. Sozinha? Minha mãe nunca teve parco normal na cidade. Sim. É quinze filhos na roça, ela só tinha. Mas então, tinha parteira que ajudava ela. Ia parteira. Muitas vezes quando a parteira chegava já tinha ganhado. Já tinha ganhado. Já tinha ganhado. Eu tenho oito irmão que morreu tudo depois de ano pra frente. Morreu tudo. Será que morreu do que? Ela sabe? Ah, minha mãe disse que é a doença de roça, não sei como. Que dava. Que dava e levava. As vezes no médico andava a muita distância, né? Entendi. Então as vezes quando chegava já tinha morrido. Uhum. E lá eles faziam o enterro, lá na roça, né? Fazia. Ah, tá. Fazia lá mesmo, né? Um buraco lá mesmo. Meu pai fazia. Enterrava lá. Não tinha esse negócio não. Agora hoje não. Hoje tem tudo. Então, a senhora tava falando da mãe que ganhava os filhos lá na roça mesmo, né? É, na roça. Não via pra cidade. Minha mãe não tinha. Ela fazia dieta. Fazia dieta. Fazia o resguardo. Resguardo em casa. Isso aí eu sei. A senhora lembra dela? Comia frango caipira. Pelinha caipira. E a gente aproveitava comer com ela também. Pois é. Muitos crianças falavam assim, né? Passava bem nessa época. Passava bem. É. Na época da minha mãe, da Luísa, passava bem. Porque ela ficava de morrer lá e nós comíamos. Ela comia. Minha irmã mais velha minha fazia, né? Porque eu tenho irmã mais velha que eu. Sim. Eu tô com 60 e pouco. Eu tenho irmã de 69 anos eu também. Uhum. Aí ela que fazia. Ela fazia. Né? E o meu irmão de 70 anos que é o João, né? Meu irmão. E tem o Nelson meu irmão. Tem o Zé meu irmão. Tem o Nelson, o Zé e o João. Eu já sou casado. O Zé solteiro. O Zé... Não quis casar. Não quis casar. Ele é meio doente, sabe? Ele tem problema de audição. Sei. Ok. E agora tá... Hoje ele ligou pra mim e disse que tá muito ruim. Diz que a cabecinha dele tá tão ruim que ele falou que tá sendo discriminado. Mas ele mora sozinho? Moro. Não aceita morar com os outros. Ah, não quer morar com os outros. Não aceita ser surdo. Mas ele é surdo total? Não, né? Porque ele falou com a senhora, né? Não. Ele tem problema. Ele ouve muito pelo celular. Ah, o celular é alto, né? O barulho. É alto. Viva a voz que ele põe. Mas ele não escuta mesmo. E o que que ele faz? Ele trabalha? Ele trabalhou... Na prefeitura. Ele trabalhou quase 40 anos, né? E aposentado agora. 39 anos ele trabalhou na prefeitura. E aí... Mas só que o problema de ouvido dele foi pegado na prefeitura. Ah, é? Foi. Ele trabalhava com coisa que fazia barulho alto? Não. Ele andava de caminhão, de pra baixo e pra cima. Aquele barulho foi afetando o time do ouvido dele. Aham. Ele perdeu. Se ele tivesse corrido na época que ele pediu, que mandaram ele embora pra aposentadoria, ele tinha recebido uma boa denização. Mas não foi atrás. A cabeça dele não foi atrás e não deixou ninguém pra curar. Perdeu tudo. E ele morava sempre sozinho? Sempre sozinho. Com a minha mãe, né? Minha mãe morreu. Ah, ele morava com a mãe. É, ele cuidava da minha mãe. Só que cuidava não pode dizer, né? Porque ele vivia mais no bar. Depois que ele aposentou, ele vivia mais no bar. Porque bebe que eu quero fora. Também. Bebe. É um vício abençoado, né? Fuma e bebe. Bebe, pinga, bebe cerveja, bebe... Bicho, não tem. Ô, dona Carmen, como que era, a senhora lembra, médico ou assim, quando ficava doente, né? Ah, médico na roça não tinha, né? Não mexia com isso. Não, é só erva, né? É só erva. Minha mãe achava de folha de laranja. Tanto que eu tô querendo achar folha de laranja, só não sabe. Tem? Folha de laranja? É, porque eu preciso fazer um xarope, o Fabiano, que tá com uma tosse. Ah, eu escutei ele tossindo hoje de manhã mesmo. Mas tossiu a noite. Na casa da dona Cida, do trailer, tem aqui pra cima. A dona Cida, que mora aqui na Quarta Travessa. Então, minha mãe... Não é, porque aqui, esse lugar aqui é um pastas, não tem... Não tem praia. Eu sou morada na roça, eu tinha tudo. Eu também. Tudo. Quando eu cheguei aqui, eu falei pro Fabiana L, pelo amor de Deus, vocês não tem nenhuma árvore, nenhum chá, nenhum, não sei o quê. Tem que ter. Aí que ela começou com a horta dela, né? É, tem que plantar, né? Nossa, porque eu sou morada... E a senhora que traz as budinhas pra ela plantar, então... Eu ia trazer semente de abóbora. Então, eu plantei um pé de limão que a senhora deu, eu plantei lá na casa de cima. Tem o limão taiti, o limão taiti também é muito bom, viu? É, eu gosto também. Eu gosto de todos. O limão é todo bom. O limão taiti é muito bom. Aqui, siciliano, o melhor limão que tem. É o que o Fabinho tinha aqui, eu não sei se ele ainda tem o limão dele aí. Tá, a laranjeira precisa ser aquela laranja de doce ou pode ser qualquer laranja? Não, qualquer laranjeira. Se for comum, é melhor. Não, ela tem lá, então. A gente pode ver isso aí depois do almoço. Eu preciso arrumar pra ele que eu vou fazer um chá pra ele. A senhora sabe como eu faço? Eu vou passando pra rua assim, vou vendo dentro das casas, eu pergunto e peço pras pessoas. E a sua soia, né? Eu peço, é. É, não é vergonha nenhuma pedir a soia, né? É até gostoso, a gente começa a conversar. Começa a conversar, né? Então, eu queria arrumar pra ele fazer, porque três dias que você toma um chá de filha aranja, ele despeitou ela todinha. Eu não tenho guaco. Nossa, eu ia falar pro senhor, eu tenho um guaco lá em casa. Como é que é, Bec? Não, piraca, o senhor tem? Piraca, eu tenho. Bastante. O senhor do roxo ou do verde? A florzinha dele é branquinha. A roxa, a folha é roxa? Não, é verde. O meu é verde e depois ele cresce e fica roxo. A folha fica roxo? Não. A folha roxinha. Não, não. Fica a coisa mais linda o pé. Não, não conheço esse. Eu vou pedir pra eu tirar uma foto lá. Legal. Se eu tiver o WhatsApp, eu mandar pra você ver que coisa mais linda. Eu tinha um pé de essa peixe que eu ranquei outro dia lá em casa também. Essa peixe também é bom. Cura pela manhã, sabia? É bom pra isso. É bom também. Essa peixe. O que que eu tenho mais lá aqui em casa, gente? Não tô lembrando. Nossa, hoje eu tenho coisa assim. E do negócio da bananeira, do coração da banana também dá, né? É, o coração da bananeira. O vírgula da bananeira aqui lá. É, muito bom. E hoje eu tenho um bom jeito. Porque essa noite ele não dormiu essa noite tanto. Oh, meu Deus. Onde tem muita folha de laranja na casa do senhor Luiz? É, mas lá o Ed Santos é do senhor Luiz. O senhor Luiz é onde? Na cidade? É o vovô do meu neto, do Guilherme. Do Guilherme? Ah. Eu tenho o neto Guilherme, você ouviu? Não, eu não conheço ele. Nossa, puta normão. É. Branqueira que nem eu conheço. Não, mas nós vamos achar essa folha aí. É, achar pra ele fazer um chá pra ele. Com certeza. Tenho certeza que se eu fizer esse chá... Os Zahias não tem ali? Não tem, mas... Ele também não? Não, mas a Solane do Zahia planta, viu? Ela planta. Tem muita coisinha lá no quintal que ela plantava. Mas não tem pele laranja. Mas eu vou arrumar. Se não tiver, eu vou trazer de lá. Eu vou comprar a muda já pegada. Porque lá tem a muda pegada. Sei. Pega, você chega em casa, tira o prato, faz o buraco e põe ela. Tá certo. Não, eu vou. Dona Carmen, você já foi na escola? Olha, eu tive até o terceiro primário só. Lá em Paraisópolis, não? É, foi em Minas só. Em Minas. Só, não sei mais nada. Sei escrever meu nome. Alguma coisa eu leio. Alguma coisa. Alguma coisa. O terceiro ano primário era um puxado, né? É. Na Escola da Roça era melhor. E a senhora acha que fez falta na sua vida? É isso ou não? Ah, eu acho que fez coisa assim. Quer dizer, tem coisa que você não sabe ler, né? Eu tenho muita coisa. O ônibus da senhora leu a placa do ônibus, dá pra reconhecer, né? Ainda leia alguma coisa, né? Tem número também, né? Mas é o que eu tô dizendo. Dona Carmen, mas aí, vocês vieram pra São José, né? E como é que foi a mudança pra senhora? Nossa. Como que a senhora viu esse mundão? Tudo diferente, como que era lá? Ah, a gente ficou meio doido, né? A gente ficou meio doido, porque não tá acostumado com a cidade. Aquele barulhão. Aquele barulhão, gente na porta, né? Nós moramos na Vila Cândida. Vila Cândida. É, Vila Cândida. Ali que nós moramos, mais de 30 anos ali na Vila Cândida. Na mesma casa? Não. Foram mudando. São umas três ou quatro casas lá ali. Então, mas vocês chegam lá da Roça, que tem largueza, tem lugar pra plantar, e vai pra cidade. Vai pra cidade. O que vai fazer na cidade? Nada. Não tinha nada. Mas voltar pra trás também não tinha. Mas a senhora nem fizer comida pra vender, costurar, ir pra casa, faxineira, tudo? Nada. Minha mãe trabalhava em República aqui em São José. O que que ela fazia? De estudante? Lava roupa, não. Estudante não. Estudar não. Minha mãe nunca estudou. Minha mãe nunca estudou. Não, não, não. Mas é a República de estudante que ela estudou. É, de médico, sabe? Lavava roupa. Sei. Dos médicos, limpava a casa do médico. Ah, República dos médicos. É, República dos médicos. Tá, entendi. Minha mãe lavou muita roupa. Muita roupa, trabalhou. E vocês ficavam em casa? Ficavam em casa. E depois, com 11 anos, eu fui trabalhar em casa de família. Ah. Com 11 anos, minha mãe empregou eu em casa de família. E eu morava lá durante a semana. E no final de semana, minha patroa ia levar na casa da mãe. Já aliviava a comida também, né? É, então, diminuía a comida, né? É. E a outra irmã minha também fazia servir da casa. Ajudou a minha mãe. E a outra depois casou. E assim foi. Saindo tudo da casa. Sei. Ficou meu irmão, meu irmão casou também. Depois ficou só o Zé, meu irmão. E como é que a senhora conheceu o São Tenor, que é o pai do Fabiano? Ah, conheci. Foi... Numa festa assim, não? Não. Foi numa festa, não. Conheci, né? Ele... Ai, não lembro tão. Não lembra? Ah, foi tão... Então tá. Então não vou fazer a senhora lembrar. A senhora não tá lembrando. É, não lembro. A senhora não quer lembrar, então. Não, mas não lembro mesmo, sabe? Não... Não lembro. Sei que o meu pai queria muito o casamento. O pai que queria. Que queria, mas não era gosto. Não era gosto. Não. Acho que quando não é de... Não é de... Do rosto do coração, não adianta, né? Tá certo. Mas... Agora esse aqui é, né? Esse é. Mas tem outro, né? Que eu não contei pro senhor. Ah, tem mais um no meio? Eu tenho um e eu sou viúva. Olha, eu sou viúva de marido vivo, marido morco. Gente, eu tô pulando pra ele já, mas tem mais um aí. Olha, eu sou... Ele dá risada. Eu sou cinco coisas. Eu sou viúva de marido vivo. É. Eu sou solteiro. Eu sou divorciado. Eu sou desquitado. Você é todas as condições que tens. Todas. Todas. Todas o possível. Um pouco pra completar 50 anos de convivência. Pra ele fazer bode de prata. A senhora é ótimo, viu? Quer contar desse do meio aí? Esse aí foi um homem muito bom, sabe? Porque ele é muito bom, por isso que ele foi embora. Né? Jesus levou ele. Porque ele viveu comigo. Cumpriu a missão, de repente, né? Cumpriu a missão. Que aqui na terra ele foi um homem tanto que... Pra mim foi um homem exemplar. Né? Tanto que era amigo dele. Quando ele ia indo pra... Isso é uma história, viu? É, conta aí. Uma história. Vamos lá, vamos lá. Quando ele ficou ruim, ele teve uma hemorragia no isofo. Sei. Você já ouviu falar em hemorragia no isofo? Não. Então, ele teve. Aham. Ele teve uma hemorragia que quando ele passou mal, eu tava deitada e ele vai, soca assim o murro nas minhas costas e eu não sabia porque. Quando eu... Ele tava afogando então, né? Que eu sendo a luz da cabeceira, ele tava com o dentador na boca boiando. Não. E eu, naquela hora de desespero, pulei por cima dele e tirei a dentadura na boca dele assim, sabe? Tirei. Quando eu acabei de tirar, saiu aquela bola. Que isso? Do sangue. Tava afogado. Tava afogado com a dentadura ou hemorragia, né? Afetou a coisa dele e aí ele quis falar, mas não conseguia. Sei. Ele ficou nervoso e não percebeu o que era que tava acontecendo, né? É. Aí, quando eu peguei, passei e tirei, ele falou assim, nossa, princesa, você salvou eu. Ele chamava eu de princesa. Você salvou eu. Eu falei, mas por quê? Porque você tirou da minha boca e tava me matando. Aí, eu acabei de tirar, mas a hemorragia já tinha afetado o intestino dele. Ah, é? Foi grande a coisa, então? Ele não podia... Fez, lavou tudo que tinha que lavar. Aí, eu pus ele sentado, ele era um baita do homem, não sei aonde como ele foi, se ele agarrou aqui no meu pescoço, que eu tenho problema até no pescoço. Ele agarrou no meu pescoço, eu sentei ele. Quando eu sentei, a bacia... Tanto sangue. Foi no banheiro. Caramba. Só sangue. Dava descarga. Mas foi diagnosticado que que era isso? Foi hemorragia. Ele falou, o médico falou, que se ele tinha mexido, há muitos anos atrás, com lodo. Lodo? Lodo. Se ele tinha, ele mexia com lodo. Ah. E ele contou mesmo, quando ele tá vivo, muito no começo da vida, ele falou que trabalhou em esgoto. Sei. Arrumando esgoto de casa, e enfrentava esgoto. E o médico falou que ele pegou o vírus que atacou o isóforo dele. Entendi. Foi isso que ele falou. E aí, de repente, deu aquela hemorragia. Deu hemorragia no isóforo, não aguentou. Mas então foi de uma hora pra outra. Foi de uma hora pra outra. E aguentou oito dias na UTI. Ah, ainda foi oito dias. Aguentou oito dias. Nossa, mas foi uma coisinha. E antes disso, ele conheceu esse homem aqui, que já tinha cinco anos que eu conhecia ele. Quando ele ia indo pra UTI, ele falou assim pra mim, assim, olha, princesa, eu gostaria muito que você procurasse aquele amigo meu, que a gente sempre encontra lá no forró. Era ele. Era ele. Era ele. Então a senhora atendeu o pedido dele. Atendeu o pedido dele. Ele falou pra mim, você procura ele, porque eu garanto que ele vai ser um grande amigo pra você. Que você não vai ficar sozinho. Sente que bonito, né? Que você não vai ficar sozinho. Falou assim pra mim. Nossa, tô emocionada até. É, você pensou? Bonito. Isso foi uma coisa. Aí eu fui no forró, e aí eu não encontrei ele. Aí quando foi outro dia, eu fui no terço. Eu sou católica, né? Eu fui no terço, aí lá no terço eu encontrei ele. Ah, a senhora nem foi procurar? Não. Aí ele foi. Ele foi que depois do terço ia começar o forró. Uhum. Aí ele foi. Ele gosta de dançar também? Gosta. Ele gostava muito. Aliás, ele foi muito no baile, muitas vezes. Eu fui com ele. Aí eu fui com o outro também. O outro também dançava pra caramba, sabe? Ele é o pé de valsa. Dançava muito. Nossa. Aí eu falei pra ele, ele falou, olha, mas por que você tá falando isso pra mim? Você tá entregando eu em vida? Você tá vivo ainda, rapaz? Como que você pode falar isso? Não, minha princesa, porque eu tô indo embora. Eu não tenho mais jeito de viver. Olha como é que eu tô pra você ver. Ele sabia, né? Ele sabia, porque tava falando, o sangue tava saindo pra boca. Uhum. O médico falou assim, olha, ele não tem condições. Ele tá indo embora. Ele falou pra mim, a senhora não chora perto dele. Tanto que quando ele morreu, era duas horas da manhã. Eu saí de lá, era uma hora da manhã do hospital, quando era duas horas, o telefone tocou. Avisando que ele tinha já entrado em óbito. Uhum. Morreu. Mas antes disso, ele falou tudo pra mim. Antes de entrar na porta da UTI, ele tava segurando na minha mão, preso na minha mão. Ele falou pra mim, você vai dizer tudo que eu pedi pra você? Eu falei, vou, eu vou fazer. Se é a tua vontade, eu vou. Né? Mas, na verdade, ele tava morrendo. Ele largou da minha mão, quando eu falei pra ele que não podia, ele queria que eu entrasse na UTI com ele. Só que lá não pode entrar. Na UTI é só o doente, né? Aí, quando eu falei que não podia, ele soltou da minha mão e já entrou em coma natural. Uma hora depois. Aí ele aguentou lá naquela pareagem oito dias. Ah, oito dias. Oito dias ele aguentou. Ele entrou em coma e já puseram ele na... Ah, entendi. Então, os oito dias ele ficou em coma e nem comunicou com a senhora. Não, não comunicou mais nada. Foi só essa mensagem que ele deu aí. Foi só essa mensagem aí. É. Mas graças a Deus, olha. E hoje eu tô com ciúma aí, ó. É uma benção também. Ciúma. Tô cuidando dele, né? Tô cuidando dele. Tô cuidando dele. Nós estamos aqui na luta, né? Enquanto Deus der vida pra nós, vamos viver. Legal. Posso passar pra ele? Pode. Agora pode. Eu vou até no banheiro. Acho que eu já falei tudo que eu pude, né senhor? Não, eu sei nem muito mais aí. Tem mais. Tem mais. Mas deixa um pouquinho pra ele, vai. Entra. Aí, agora ele vai contar pro senhor. Agora eu não sei o que eu vou contar. Quanto tempo você tava na roça? O que você fazia? Eu posso contar. É, então. O nome seu, quando o senhor nasceu. O meu nome é Alice Ferreira. A cidade o senhor nasceu. A cidade de Trebarra. O Novado da Ribeira. E o que mais que eu tenho que falar agora? Eu quero que o senhor fale o que o pai e a mãe faziam lá, seu Alice. O que que é? Ah, meu pai com a minha mãe. Isso. Minha mãe não... Ela trabalhava na roça, mas o serviço mais que acontecia pra fazer essas coisas era meu pai. Porque meu pai trabalhava com estiva. Sabe o que que é estiva? Explica direito. Estiva de... Estiva é uma... A barca. Uma barca mais ou menos. Se eu for contar, vai longe. Pode contar. É... A barca é uma... É uma... Uma lancha comprida com uma daqui... Da beira ali até lá embaixo. Tinha motor? É, tinha motor. Então ali dentro daquela barca ali tinha uma... Uma tábua comprida que ficava aqui na beira da lancha. Sabe? Tá. Aquela tábua. E ali a estiva era por cima carregar arroz, feijão, lenha. Era vapor na época. Sabe? Era vapor. Era vapor. Nossa. Eu cansei de ver passar assim na frente da... Mas era o rio? É dentro de um... Era no rio Ribeira. Rio Ribeira. Ribeira de Iguape. Ribeira de Iguape. Eu estudei esse rio na escola. Ah é? É, eu lembro. Ok. Então tá... Aí... Meu pai... Trabalhava com isso, com essa vestígua lá. Mas ele tinha um barco ou ele ficava carregando? Carregador. Ele ganhava sobre o serviço que ele fazia. Entendi. É? Aham. As embarcação... Era do... Daquelas pessoas mais... Mais poderosas, né? Entendi. Porque... Tinha... Barca... Barca que... Eu lembro, não sei agora... Mas... Tinha... Uma... Uma... Uma lancha chamada... É... Vamos falar... Ribeirinha. Uhum. Uma lancha chamada Água 2. Tinha outra... Chamada... Acho que eu não vou lembrar, mas... Mas era o nome que tava escrito na lancha. É, o nome que tava escrito. O nome que tava escrito era essa lancha. Então o senhor sabia ler? Eu sabia, eu sabia. Só que eu perdi... Agora, depois que eu fiquei ruim... Ah, teve o AVC, né? Teve o AVC. Eu não consigo nem escrever. Mas ler o senhor consegue? Ler muito pouquinho. 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 Porque... Eu esqueci tudo. Esqueci tudo. Então... Daí meu... O meu pai trabalhava com isso. Mas... Desse lugar que... Que meu pai... Ele começou a trabalhar muito... Também com outra coisa. Ele pegava daqui do Vale da Ribeira... Atravessava tudo aqui... A Minas... É... Já... Esse lugar aqui pra cima... Como é que é? Do que que ele ia? De que... De cavalo. Ele ia cavalo? Cavalo. Não era tropa de burro, não? Não, é. Depois ele descia com a tropa de burro. Sei. Ou que senão... Mais ou menos uma média de... 15, 20 boias, talvez mais... Ele trazia... Cada vez que viajava... Cidade que começou agora... Não sei nada. Em Minas? Ah, depois... Bem depois. Brasília! 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 Meu pai trabalhou aqui naquele meio ali... Trazendo... Aquele tempo... Era... Agora hoje é estrada. Sim. Naquele tempo... Era caminho. Era caminho. Meu pai trazia esses animais... Trocados. Do... Ele levava alguma coisa pra lá, não? Não levava nada. Não levava? Ele ia só ele e o cavalo... Dois cavalos. Um pra ele... Pra... Pra ele andar? É, pra ele andar. E o outro pra... As caras... As tralhas... As comida, né? É. E mais outro cavalo que era pra... Descansar. Descansar, trocar cavalo. Ele ia até lá... Depois... Sozinho. Só ele e Deus. Ele lá e tocava... Trazendo de volta... Gente... Os animais... E descia no volto da renda. Que interessante essa história. Essa é uma história... Ficava meses então, assim? Ah, meu pai... Ele... 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 Ficava mais ou menos na média... Trinta dias. Trinta dias? É. Aí voltava pra casa com boi... Com carga... Aí... Trazia essas criação... Pra entregávam o meu tio... Aonde nós morávamos. O meu tio nós morávamos... Vamos dizer... Daqui naquela casa... Daqui... Daqui na cidade lá... Era... Onde o outro meu tio morava... Que era o fazendeiro... Alguns quilômetros... De distância, né? É... Então ali... É ali que a criação... Ficava... Entre a casa que nós morávamos... O pasto... E o... A beira do rio... Onde que o gado ficava... O gado... O burro... Vocês tiravam leite lá também, não? Alguma vez? Tirava... Tirava... Fazia queijo, não? Fazia queijo, fazia... Fazia de tudo, né? Porque naquele tempo... Tinha que ter esse trabalho pra estar fazendo... Vamos falar da casa, seu Alice? Como era a casa que o senhor cresceu... A casa que eu cresci... É... Minha casa era... Primeiro... A casa que eu nasci... Foi numa casa de sapé... Uma casinha de sapé... Com... Minha mãe... Hoje... A gente não pode falar nada... Lembra que eles falavam... Falavam pra gente... Que... Ela... A gente... Deitava na... Na cama... De noite... E eu era criança... E... Na beira do rio... Na beira do rio pra baixo tinha... Um... 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 Um tanto como daqui... Daqui lá no pé daquele morro lá em cima... Vamos filmar lá... Pra... Vamos ver... Isso aí... Daqui daquele pé de... Pé daquele morro lá... Aham... Era... A beira do... Do rio... E nessa beira de rio... Tinha muito... É... Arurá... Arurá que falam... É jacaré... Ah... Jacaré... Arurá... Arurá... Falava arurá na... Na língua... Indígena, né? Uhum... Então... Nós tratávamos de... Nobre jacaré... Vocês comiam jacaré? Comia... Opa... Comia... Comia... Aí meu pai... De lá de casa... Ele falava... A minha mãe... Falava... Olha... Vamos... Ficar... Quietinho... Porque... De repente... Esses animais... Vai aparecer aqui pro terreiro... Por causa do barulho... E da criança... Que era eu... Que era pequenininho... Aquela época... Pode chegar no terreiro aí... E a gente não tem nem a ver... Nem como... Como mexer com bicho desse aí... E eles chegavam pra comer galinha... Vinha... Porque tinha galinha... É... E cada um... Daqui lá... O quê? Dava o quê? Uns 3, 4 metros? Daqui da frente do carro ali... Mais ou menos... 4 metros... 4 metros... Uau... A lei como tinha pequeno... Da lei... Jacaré pequeno... Os filhotes... Mas então... Eles atacavam as pessoas? Não... Se ele tivesse algum lugar... Eu suponho... Quando ele tá chocando... Hum... Quando ele tá chocando... Ele... Defende o ninho, né? Defende o ninho... E ataca as pessoas que vão lá... Tá certo... Para mexer... Ou seja... A gente... Uma outra friação... Outro bicho, né? Então eles ficavam nesse rio... E... Passando nessa outra passagem aí... O meu avô... O meu avô... O senhor lembra dele ou contava? Lembro... Porque eu... Eu... Ia até lá na roça... Buscar ele... Que ele... Depois ele ficou com um problema na perna... Por causa de... Cãibra... Aí ele falava... A avó falava assim... Vai buscar seu avô... Porque seu avô... Pode tá caído lá na roça... E... E vocês tem que ir buscar ele... E vocês tem que ir buscar ele... Minha avó era a avó... De idade também... Podia até fazer isso aí... Mas... A gente tava ali... Mas não ouvia lá... Chegava lá... Ele tava caindo mesmo... Caindo... Encostado no pé da árvore... Ou quando não tava no pé da árvore... Tava com a cabeça assim... Encostado na enxada aqui assim... E... Encostado ali... Até melhorar aquela cãibra... Pra depois ir embora... Às vezes ele... Chegava de noite em casa... Ah é? Aí... Ele... Nesse lugar que ele morava... É... Lá plantava pepino... Abóbora... Tinha mandioca... Tinha arroz... Tinha feijão... Tinha melancia... Tinha de tudo que ele plantava... E o chá? E o chá... Esse aí... Eram os japoneses que plantavam? Já... Na outra parte... Que era do lado de... Sete Barros... Tá... E... Vocês não tinham chá então? Não... Não tinha chá... Quem que levou o chá? Foi os japoneses mesmo? Os japoneses... Eles foram os primeiros... Os colônicos que... Introduziram... É... Introduziram naquele lugar lá... Certo... E... Isso eu cansei de ver... Pela beira da estrada... Aqueles... 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 Serra... Não assim também não... Mas... Mais baixo né? Ah... Mais baixo... Dá pra fazer prantinho... Aquele prantinho... Só deixar... Ah lá é mais quente que aqui não é? Ah muito mais... Muito mais né? Muito mais... Embafado... Úmido né? Pelo pé da serra... Estou fazendo grudo assim... Serra pra cá... Que é do lado que nós estamos... Serra pra lá... Que é do lado do Paraná... Do Paraná... Pra cá... Pra lá de Curitiba... É... Então... Fica ali dentro ali... Aham... E ali... Ali era o lugar que tinha essas barcas... Que o pai trabalhava na estiva... Que o pai trabalhava na estiva... Aham... Pra você... Era um lugar... Que... As pessoas sobreviviam... Porque ali tinha de tudo que você quisesse... Que você comia... Certo... De tudo... Não faltava nada... Nada... Porque se você... O arroz... O feijão... Essas coisas que eu falei agora... Estava lá... A carne também né? Tudo... A carne era o que mais tinha né? Então vocês comprava sal... Só o sal... E o kerosene... O kerosene... O açúcar... Era a cana... E a munição também né? A munição... É... Espingarda... É... Só que... Quando... Essa época aqui... Que aconteceu essas coisas aí... Sobre... Os animais que a gente ia... Abater pra comer... Esse já era em outro canto... Hum... Era lá também... Mas em outro lugar... Entendi... Na mesma região e em outro lugar... Na mesma região... Que foi o lugar que... Que eu... Cresci... Ali eu me parei com 20 e poucos anos... Aham... E... 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 Meu pai... Vinha da roça... Trabalhava o dia inteiro... Vinha... Chegava em casa e ele falava assim... Já arrumou minhas coisas... Com a minha mãe né? Aí minha mãe falava... Já tá tudo pronto... Tá tudo do jeito... Ali tava... O... Farnezinho ali de... É... Feijão batido né? Feijão... Moído... Aí tinha a farinha de milho ali... Tinha... Já tava tudo arrumadinho ali... Aquelas coisas ali... Pra ele viajar... Pra viajar... Daí ele chegava em casa... Ele... Só encostava na bicicleta... Mamãe punhava as coisas... Ele marrava na bicicleta... E saia... Ia com o Odakim... Vamos dizer... O Odakim lá por onde o senhor Luiz mora... Sabe o senhor Luiz aqui né? É esse aí... Então... Eu... Um pouquinho mais longe talvez... Ele pegava de bicicleta... Depois ele ia... De noite... Andava mais ou menos... Uns quinhentos, seiscentos metros... Às vezes mais... Aí que ele entrava pra mata... Pra matar pacas... Ah... Matar tateto... Sabe? Cateto... Esses animais aí que a gente comia... Vocês comiam... É... É... O cateto vocês faziam na lata também? Derretia gordura também não? Não... O tateto a gente pegava lá em... Quando a gente matava... A gente comia... Ele... A... Em cima do fogo punhava... Ah... Bom fumeiro... Bom fumeiro... Tá... Salgava também um pouquinho? Salgado... Depois ia comendo aos pouquinhos... Aos pouquinhos né? E quando a gente matava... Poderia matar bastante... E matava... Mas... Nunca a gente teve esse egoísmo de querer... Matar pra... Vamos dizer... Matar cinco ou seis... Matar por matar né? Matar cinco ou seis aí porque... E deixar morto... Não... Era porque... É precisão mesmo... Então eu matava... Um, dois... Três... No máximo... Entendi... Porque eu cansei de matar... De um, de dois, de três... E papai ia lá pra me cuidar buscar... Mas o pai ia sozinho também? O que? O pai ia caçar sozinho? É... Não gostava de gente pra atrapalhar não? Não, não... E eu também... A mesma coisa... Só gostava de ir sozinho? Sozinho... Eu andava mais ou menos na média de... Vamos dizer... Uns... Quatro quilômetros... De bicicleta... Uhum... Trazia ele tudo amarrado no garbo da bicicleta... Ah é? E quando eu chegava a madrugada... Minha mãe ainda levantava... E ia tratar dele pra... Falar... Dá tempo de descansar um pouquinho pra ir trabalhar... Não... Ô Ô, o senhor Alício... O senhor falou que a mãe moía o feijão... Como que é isso? O feijão moído assim... Moído... Mas ele já... É... Cozido... Ah, tá amassado, né? Cozido... Porque... O meu tio... O outro meu tio que morreu... Há pouco tempo... 20 anos atrás... Ele... Comia o feijão... Batido... Nada... Com o negócio dele... É pilão? É pilãozinho... Daí... Pra tirar o... aquele fino do feijão Tirava a casca e jogava fora E comia só o cardinho com aquela... Com aquela pureza do feijão Sei, sei E é difícil quem faz isso aí É Porque ele é um negócio que... Não é daquele que gosta Mas peraí, ele fazia no pilão com o feijão cru ainda? Não, não Cozido Ah, tá certo Eu acho que eu ia gostar É? Eu acho que sim É gostosinho, sim Ô, seu Alício, o senhor falou do jacaré Eu fiquei pensando como que vocês tomavam banho Vocês entrava no rio? O rio... esse rio... Ou era arriscado? Não, no rio era arriscado E era arriscado na beira da estrada Que é o lugar que eles tivessem morando Entendi Porque se ele escutasse o barulho ele vinha... É, se ele sentisse atacado... Atacar, atacar Mas então onde vocês tomavam banho? Tomava banho no rio No rio... No rio Ribeira aqui Então eram os lugarzinhos mais especiais Assim que você sabia que não tinha jacaré Não, é Mas ali tinha de tudo naquele rio Porque ali tinha mais ou menos... Olha... Os... Eu tomei uma zagueira Mas que dava mais ou menos uns 10 metros de água 15 metros de água Porque... Era fundo Era fundo O vapor... Passava naquele lugar... Você vê que a... Depois que ele afunda... Ele ainda desce um bom pó Um monte pra baixo Então... Pra baixo ainda tinha mais ou menos aí... Uns 5 ou 6 metros de água ainda... Então tinha que ser livre... É... E ele pegava... O vapor... Vinha de Iguape... Passava em Registro... Registro... Depois ele vinha... Passava em CT Barra... CT Barra... Ele... Ia... Até o Dourado Paulista... Uhum... Andou pela Serra... Tá... E vai... Já vai pro Paraná... Tá... E era nesse poção que vocês tomavam banho ou não? Era ali naquele lugar... Porque a gente que anda é novo... Não esquece a cabeça... Então... Mas eu to falando por causa do jacaré, né? O jacaré... É... É... Não, mas não tinha perigo não... Outra coisa que eu ia falar... Ou... Você chegou... É... Fazer uma... Na escola... Aprender... Sobre tudo essas coisas... É... A... A professora falou pra você há algum tempo... Sobre o negro d'água... Negro d'água? Negro d'água? Negro d'água... Nunca! Acho que não! Diga lá! Per... Per... Você... Você que já tá... Entende um pouco desse negócio aí... Pergunta pra uma... Uma pessoa que entenda o que que é isso... Tá... O negro d'água... Ele é... 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 É um molequinho pequenininho assim... É um molequinho! Ele não é bicho! É um bicho assim... Da... Do rio! Mas ele é negro d'água! Então ele vinha assim ó... Minha mãe pesca... Minha mãe pesca... Minha mãe pescando ou lavando roupa na... Na beira do rio... Ele vinha e pinha a mão na beira da... Na beira da... Daquelas... Como é que é? Aquelas... Canoas... Canoas... Canoas de... 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 De madeira... Aquelas coisas... Naquele tempo tinha um ano sobre... Os índios... Todo mundo já tava... Tinha que ter essas coisas... Pra... Sobreviver... Você... Se virar... A canoa... É... Transportar... É... Então... O negro d'água... Vinha... Na beira da casa... Da beira do rio... Da canoa... Da canoa... Pra... Ver o que que acontecia sobre aquilo ali... Ah... Daí como... Ah... Eles diziam que não tinha nada ali que... Que era pra eles... Eles pegavam e ir embora... Mas... Olha... Cada lugar que tinha... Desse... Poço... Era pra você chegar... Era mais preto do que... Era que nem aquele carro ali... Água... 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 Porque é muito funda... Muito funda, é... Então... O negro d'água ficava andando ali... Mas o que que... Ele fazia mal... Fazia bem... Não fazia mal a ninguém... Era só curioso... Era só curioso pra mim... Ah... Mas o que será que interessava a ele, né... Porque... Você falou que... Aonde que... Põe a mão pra ver... Pra saber o que que... O que que era... Aqueles... Aqueles objetos ali... Mas não tem nada a ver com o Saci, então... Não... O Saci já tem outra... Outra lenda, né... É, né... A lenda porque... Eu... A gente se criou... Você não mato... Né... E... Então... Você já sabe um pouquinho dessas coisas... O Saci... Você vê que aqui... Você nem escuta de noite... Se você nunca prestou atenção... Nunca viu... Eu... Eu pelo menos... Até agora... Aqui nesse... Nesse... Nesse meio... Faz tempo que eu tô... Já tô vindo aqui... Ali na casa de Flavinho... Aqui no Flaviano... Aí... De noite eu presto atenção... Mas não tem... Aqui não tem Saci... Não tem... Tem muita casa aqui... Muita casa... Ele... Ele gosta de... Escuridão... É... E... Então ele... Ele tem... Tem gente que... Pra... Certas pessoas que abusam... Né... Ele aparece... Ele aparece... E se o cara começar a abusar... O negócio... Ele faz arte... Faz arte... Fazer o cara correr mesmo... E você já escutou alguma história? Ou já viu alguma coisa? Eu não cheguei a escutar história... Não... Mas... Pelo... Pelo livro... É... Livro que... A gente... Leu sobre isso aí... Um pouquinho... Com as professoras... Ele... Ele... Essa lenda é grande... É muito grande... Uhum... A lenda é muito grande... De bichos... Desses... Animalzinho aí... O senhor ali... Você tá falando de professor... O senhor foi na escola? Aí eu cheguei aí... Até o terceiro ano... Uhum... Fiz o terceiro ano... Lá mesmo? No Vale do Ribeiro... No Vale do Ribeiro... Inclusive... Tem a casa... Lá... Da escola ainda? Tá lá ainda? É... Tá... Tá lá... A escola... É... Praça do De Paulo e Silva... O nome da escola... Foi lá que o senhor estudou? Lá que eu estudei... É um lugar muito chique... Vocês tinham roupa pra ir pra escola ou não? Desse não tipo... Aquela roupa que... Era amarela de cima... Até... Até o pé... Eu tinha uma calça... Eu tinha uma calça... Me lembro até hoje... Mamãe... Eu falava assim... Mamãe... É... Amanhã eu vou pra escola... Eu queria levar aquela calça... Aquela camisa lá... Eu tinha uma calça... De caque... E tinha uma camisa de caque... Com... Um... Negocinho... De bolso aqui na frente... Amarelo... Aí mamãe... Não... Verde... Aí eu falava assim... Mãe... Eu quero aquela camisa ali... Porque... Essa camisa aqui... É que nem polícia... É... É aquela coisa... Você queria parecer polícia... É... É isso aí... Na verdade era o exército... É o exército... É o exército... Então... Isso aí é coisa... Tudo... Coisa antiga... Mas... Essa criançada de hoje... Não... Não sabe nada... Não sabe né... Por isso que a gente faz esse filme... Pra explicar pra eles... É... Pra ficar contado... Então... Voltando nesse lugar... Eu tinha uma... A minha tia... Essa mulher... Ela morava sozinha... Aí ela fazia uns fotinhos assim... Ela... Ela... Achava bonito... Qualquer... Um... Um... Material que... Que dava pra fazer um... Pra fazer um... De barro... De barro... É... Aí ela pegava... Furava... Fazia lugar que ia pra entrar... O... O calor né... Que ia pro carro... E ali ela fazia cuscuz... Cuscuz... Muito cuscuz de milho... É... Ela fazia... De arroz também... De arroz... E ali o terreiro dela assim... Na... Na frente da casinha... Era... Cheio dessas plantações... Arroz... De... De arroz de... De mandioca... De essas coisas assim... Perto da casa dela... E a gente... Essas coisas aí... Olha... Se for pra contar... Vai longe né... Vai longe... Você... Você chegou a ver outra coisa... E esse eu não cheguei a ver... Mas... Meu avô... Contava? Contava... É... Você chegou a ler... Alguém contar pra você... Sobre... Aquelas pedras lapidadas... Lembra? Umas pedras... É... Ela da grossa... É lapidada assim ó... Aí ela fica tudo lapidada... Sei... Você chegou a ver isso aí já? Eu já vi isso aí... Mas em filme... Livro... Ao vivo... Nunca vi... Como é o cristal assim... Será? É... Isso mesmo... Lá onde eu morava... Meu avô morava... Tinha na beira da estrada... Assim... Pra você... Chegar e ver... O jeito que você quisesse... Ah é? Tinha... No Vale da Ribeira... Hum... Aquele vale é muito grande... Você foi naquelas cavernas... Que tem cavernas? Tem a caverna do diabo lá em cima... Só foi? Você chegou aí não? Não cheguei lá... Mas eu conheci vários lugares... É... E... E... Também aí você foi pra contar... Já contei um pouco de caçada e coisa... E... Cheguei a passar em caverna... Que... Mais ou menos... Cada... Lugar que nós posemos pra... Caçar... Era uma caverna... É... De pedra... De pedra... De pedra... Coisa antiga... E... Essa caverna... Conforme... Você andava aqui embaixo... Era tudo cheio de folha... Porque... As matas caem tudo ali né? Uhum... Aí você... Depois você vai... Subindo a serra... Depois você entra lá por cima... Tem um lugar... Que dá mais de 100 metros... 150 metros de altura... De água... Caindo de lá pra cima... Nossa que lindo hein? Meu senhor... É... De lá cai assim... Cai lá embaixo... É coisa... É coisa doida... Bonito né? É coisa doida... Ô senhor Alício... Eu ia perguntar pro senhor... Vocês tinham sapato? Tinha que ter né? Ah... O sapatinho... Daquele bem... Ruizinho mesmo né? Pra andar... Pra caçar no meio do mato né? Não... Pra andar de caçar lá... Era bota de borracha... Ah... Era bota de borracha... Bota de borracha... Mas tinha o senhor... Que era o... Caçador que... Levava nós pra ir pra caçar... Ele... Ele andava assim... Dobrando o corpo assim... No meio do espinho... E não cutucava o pé... E a gente... E ele andava descalço? Eu andava descalço... Nossa... O nome dele é... Seu Arceu... Eu lembro até hoje... Seu Arceu... Seu... Agora não vou lembrar... Ele conhecia os lugares que levavam vocês... Ele conhecia... Aquele... Fundo... De serra... Que vai... Beirando o Paraná... Beirando o Paraná... Lá em cima... Aqui pro lado de Curitiba... Mas desse lado aqui... Ali tem de tudo que é coisa... Ali é porco do mato... É tateto... É... Ele conhecia... É... Ali tem de tudo que você quiser ver... Hum... Que eu... Eu cheguei a prestar... A... 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 De caçar no seu lugar... Cheguei a ver... Lá tem lugar... Na... Na serra... Que você... Anda por dentro da... Do carreira da... Da... Da anta... Que você... Uma anta mais ou menos nessa largura... Porque ela bate a... As cadeiras aqui no barranco... É... Ela vai cortando o barranco... E ali ela... Ali ela sobe em um carreiro que... Desce uma grossa... Desce uma grossa... Então... Fica uma vala... É... Mas ela... Ela vem de lá de cima... Às vezes ela vem correndo... Por causa de... Do... Fugindo alguma coisa... É... Da onça... Que vem comer ela... Aí ela desce... Para... Vão da gruta... Ela diz... Ali não tem pedra... Não tem o que... Fique na frente... Então é bom a gente não ficar no caminho... Já é avisado... Já por causa do barulho... Já sabe... É... Então... Você tem que sair fora... Tem que sair fora... Os animais... Vem com... Eles atropelam... O cateto é a mesma coisa... Mesma coisa... Porco do mato... Que essas coisas... Que porco do mato... Ele parece muito agora... Não sei porquê... Porque... Eu fico ligado nesse negócio aí... No pão do mato... E ele tem muito aqui pra lá... Então... Mas diz que ele cruzou com o javali... Ele foi... E aí ficou mais bravo ainda... Ele... Ele é bravo... Ele é bravo... Ele já era bravo... Nesse tempo... Ele já era bravo... É... Agora ele tá ficando... Ficou mais pior ainda... Parece que sim... Ele vem até... Aterreirar a sua casa... Pra até pegar... É... É... Você vê que... Que... Que lenda que é um negócio desse... É... Eu acho que não é lenda não... É verdadeiro... É... O pessoal fala mesmo... É... Você casou lá então? Eu casei lá... Aí minha mulher foi embora... Aí eu peguei... Eu tava... Lá em casa... Meu tio chegou lá e falou assim... Olha... Veio um... Veio um... O José... Ou não? Trabalho? É... Esse rapaz... Falou pra mim... É... Ah... Tá... Tá filmando aí? Tá filmando... Ia contar pra ele que é uma brincadeira que fazia na roça... É... Mas era coisa verdadeira, viu... Verdadeira que aconteceu que eu tava nisso aí... Ah... Eu tinha 8 anos... Pode contar... Morreu... Morreu... O vizinho lá perto de casa lá... E a casa era tudo barreado... Sabe aqueles que tinha que buracão assim... Ah... Ficou uns buracos... E a gente pegou uma... Taquara... Taquara... Como é que fala? Coisa de bambu daquele fininho... Ah... Enfiou no buraco... E ele passamos debaixo do defunto... Tá... E o defunto depois derrubou a mão... Tava assim... Derrubou a mão... A turma... Ou que a turma correram de dentro da sala... Isso é coisa que a gente fazia na roça... É uma brincadeira... Mas vocês não queriam mexer com o defunto? Não... Vocês queriam passear ali, né? É... Queriam passear ali... Então a única maneira que eles tinham de mexer com o defunto era isso aí... E o povo correr... Da sala... Que era pó, pó, pó... Que era a suaia casa... Suaia... É... Pó, pó, pó... Tudo correndo de medo do defunto... Mas na verdade é a nós... E depois ó... Vai correr... Apanha... Nossa... A mãe deu no nós... A mãe uma vez fez um... Um bolinho... Foi uma Marcimena... Uma mulher chamada Marcimena... Bolinho caipira... É bolinho de roça... E a minha mãe falou assim pra nós... Pra mim... Amélio... O João... A Nésia... E a Madi Lourdes... E nós... Quatro... Falou assim ó... Os seis vai chegar uma visita... Naquele tempo... Visita... Não podia ficar perto de visita... Não... Aí eles só conversavam... É... Nós é... É ficar longe... Aí a mãe falou só... Eu vou fazer esse bolinho aqui... Isso é pra Marcimena que vai chegar a visita... E os seis... Depois que sair a visita... Aí eu vou tratar dos seis... Vai no banheiro? Pode... Aproveitar, né? É... Aí ele pegou e falou... A mãe falou pra nós, né? Que era pra nós ficar quietos... Que depois que sair a visita... Ela ia preparar pra nós o bolinho... Só que nós... Tava com tanta sede... Vontade de comer... Beber o café... E comimos tudo o bolinho... Mas pera aí... E a visita? Meu Deus... Imagina... Minha mãe... Minha mãe só olhou com aquele jeito dela... E fez assim... Depois que a visita for embora... Vocês vão ver, né? É... A vara de marmelo... Tinha cinco vara... De marmelo... Mas por que cinco? Cinco vara... Se quebrasse uma... Sempre uma quebrava, né? É... Minha mãe guardou com as vara de marmelo... Mas a gente fala... Mãe... Pra que fumou de vara? Ah... Isso aqui... É pra arte dos seis... Vocês faziam muita arte, né? Aí nesse dia minha filha... Depois que a... A Marcimena saiu... Ela fez mais bolinhos... Sabe? Ela fez mais... Fez bolinho... Fez tudo... Tudo comendo... Tudo perto dos outros... Que a mãe gostar de preparar antes... Pra onde a visita chegar... É... Tá tudo prontinho, né? E nós comemos tudo... Gente... Depois que nós comemos... Nós enchíamos bem... Foi lá pro quarto... Pro fundo lá... Sabe? A mãe só olhou e falou... Oi... Vocês vão ter os seus... Falei... Mãe... Pelo amor de Deus... Mãe... Nós comemos... Não estávamos contar comer... Mas não podia esperar... A visita sair... Pra depois vocês comerem... Eu fazia pra vocês... Deu na melha... Minha irmã... Que chegou... Passar a sarmoura de sal... É... Nas lambadas que deu... Nas varas de marmelo... Eu apanhei... O João apanhou... A Nese apanhou... E ela dava onde? Qualquer lugar? Qualquer lugar... Pegava no braço... Pegava na perna... E os seis não corria? Nada... Corria a mãe... Depois que ela prendia na corda... O que? Ela prendia lá na corda... Tô dando risada aqui... É terrível isso... É... Dava no... No nó na perna... Assim ó... Na perna... E quando você ia correr... Com aquele nó amarrado na perna... Ela prendia na corda... Que os seis não pode correr... Ela prendeu todos eles... E foi dando... E acabando com tudo... E sortando... Bati o suficiente... Não é pra... Chorava né... Porque como é que nem ia sair de lá... E a mãe tinha uma força naquela época... E olha lá... Caramba... Olha... Apanhamos muito viu... Eu apanhei muito... A Amélia e minha irmã... Com a Dilute... Mas foi o... O sufoco... De onde o ponto foi mais pior... E aí nós chegamos em casa... Dando risada... Os colegas tudo... Os colegas da minha idade... Falou... Nós fizemos uma sacanagem danada... A mãe falou... Pode deixar que vocês também vão entrar... Vocês também vão... Nossa... Foi terrível... Não é que... Passou tudo... Hoje a gente vê os filhos fazendo arte... Mas não chega... Nem no pé da gente... Não chega no pé... Nem no pé da gente que fazia... Que fazia antes né... É... Nós fazia arte pra caramba... Isso foi uma... Uma coisa verdadeira... Sabe... Eu lembro até hoje... Eu conto pras crianças... Aqueles... Nos velórios... A turma cantava né... Tinha comida... Ficava... Ficava em cima de uma mesa na sala... Esse mesmo... Nossa... Fazia... A mãe fazia brovidade... Brevidade... Já sabe fazer isso... Olha... Eu tenho receita em casa... É com araruta não... É com araruta ou é com... Não... Faz com o que... É... Polvilho né... É com polvilho... Brevidade com polvilho... É... Doze ovo... Doze ovo... Doze ovo... Doze ovo... Então vai mais né... Desanda... Desanda a massa... E aquela massa... Você tem que bater... E não pode parar... E não pode ter gente... O zoiu também perde... O zoiu você não pode... É... Porque senão põe... Desanda... Desanda tudo... Eu fiz um dia né... Ela suca dos tamanhos... É gostoso né... Brevidade... Derrete na boca... É... Isso... Derrete na boca... Na receita dela... Falei que eu tenho vontade de fazer... Tem que perder o amor em doze ovo e pôr... Ah... Eu posso levar pra senhora um dia... Eu quero filmar essa receita... Que eu nunca vi ninguém filmando... É então... Tem que bater muito bem... O segredo é bater bem... Bater a batedeira... O segredo é bater bem... Ah... Na batedeira... Na batedeira... Mas no tempo da sua mãe... Minha mãe fazia na mão... Então... A mãe batia na mão... Não tenho força hoje... Mas ela batia o ovo... Ou batia a clara separada... Ela batia... Quatro ovos e... Ah... Tem que tá olhada... É separado uma parte né... Da clara né... Tem uma clara... E depois tem o ovo inteiro né... Tá certo... E a colher de açúcar também... Tem que ser a medida... Medida certinha né... É que... É açúcar pra caramba... Tem... Tem mercado... Tem que achar o livrinho lá... Pra poder... Tá bom... Se a senhora achar... Tá bom... Passa um zap pra nós... Tá bom... A joia... Vamos voltar no assunto... Eu tava perguntando pro senhor... É... Por que que o senhor veio pra São Paulo... Pra São Paulo não... Por que que o senhor saiu de lá né... Ah... De Sete Barra... É... Então... Eu vi... Então... O que eu vi... De Sete Barra... Foi isso aí... A minha mulher pegou... E eu sem problema... Ela pegou... Foi embora... Aí eu fiquei na casa meu... Na minha... Na casa meu... Na casa meu pai lá... Aí a mamãe falou assim... Eu falei pro mamãe... Eu não vou esquentar a cabeça não... O que eu pude fazer pras crianças... Eu já fiz... E... Tudo... O que eu puder fazer só depois... Porque... Eu vou embora... Eu vou dar um jeito de sair daqui... Talvez... Talvez... Não vou sair... Vou ficar quebrando... Mas aí... Apareceu esse... Esse rapaz... Que falou... Falou... Meu tio falou assim... Aí o rapaz vem aí pra... Pra conversar com você... Se você quer ir pra São José dos Campos... Ah é? Já era pra cá mesmo... Já era pra cá... Aí eu peguei... Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos... Vinte e pouco... Vinte e oito anos... Vinte e oito... É... Já tinha filho? Já... Duas filhas... Duas filhas... Duas filhas... Aí eu peguei... Vim... Vim... Vim embora pra... Pra esse lugar aqui... Foi São José dos Campos... Pra trabalhar com o que? Eu... Fui trabalhar na... Eu fui trabalhar com... Crião de porco... Crião de porco... Crião de porco... Crião de porco... Aí eu... Aqui do Jaguari... Aí eu cheguei na Jaguari... Mas era de patrão assim... Mas de patrão... É... Quer dizer... Era de patrão... Não pode dizer... Porque era meio a meio... Ele falou assim... Ah... Que legal... Você... Vai... Eu vou... Ele comprava os porcos... Ele dava tudo... E você dava o trabalho... Mas eu tinha mais ou menos... Uns... Duzentos porco... Nossa... Porco pra caramba... O que que comia duzentos porco? Porco... Porque o... 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 Ele... O que tinha restaurante? É restaurante... Fábrica... As fábricas... Tudo... As fábricas... Aí eu entendi as fábricas... É... Pegava a caminhoneta... E ia buscar todas essas coisas... Você não conheceu o Viní... Zé Vinícius Vanderlei... Lá no bairro do Costinha... Eles criavam bem porco... Também... Que sobrava desses... Desses restaurantes... Assim... Das fábricas... Que sobrava das fábricas... Eu não cheguei... Não chegou né... Então... Eu... Esse rapaz que eu trabalhei com ele... Chamou-se Marcelo... Aí o... O Marcelo... Falou pra mim... Você... Você... Vai comigo... E eu... Faça o que eu puder lá... Pra você e... Ajuda o que você... O que for preciso... O senhor ficou morando sozinho lá? Aí eu fiquei morando lá sozinho... O senhor cuidava dos 200 porcos? Ah... Foi pôndo assim aos poucos... Ah... Foi aumentando né... Aos poucos... Mas... Aí meu irmão veio embora... Também que queria vir... Olha aí... Eu vou morar com você então... Pra lá... Aí ele veio pra cá... Tá... E agora aí... E aí ó... Ô seu Alício... Esses porcos... Eles ficavam sortos... Ou eles tinham tudo chiqueirinho? Não... Tudo fechado... Tudo fechado... Tudo fechado... Tudo fechado... Madeira... Tudo madeira de peroba... Ah... De madeira... Não era cimento... Nossa... Cimento era só na chão... Sei... Ah... Era cercado... Era peroba... E o outro... Porco... Foi criado... Mais em cima de uma... De uma... No seco... De madeira... De madeira... Sorralhado... Sei... E pro lado era tudo ripão... Assim ó... Sei... Pra vazar água e coisa... Não... Criava carpa... Mas cada uma... Gente do céu... Criado no esterco de porco... Criado no esterco... Aí eu pegava a barrigada... Ah... Né... Não tinha como pegar e levar pra cidade... Eu pegava no carrinho de mão... Chegava lá e jogava dentro... Passe carpa... Passe carpa comer... Mas um pouquinho só guardava ali no fumeiro... Não... E assim... Nem guardava nada... Sabe o que que acontecia? Por quê? Quando eu ia na... Quando eu já chegava na fábrica... A mulher falava assim... O senhor quer levar carne? Quer levar livreça? Nossa... Meu senhor... Aquilo lá... Sobrava... Porque... Daí vender pro povo... Nossa... Era muito... Aí tinha demais... Aí eu pegava essas... Essas... Essas carpas... Também nunca mexi com... Comida de carpa não... Com... Pegar peixe... Não... Só... De cara do... De cima do barraco... Olhava lá embaixo... Tava que tava assim... De peixe... De peixe... De carpa... Aham... Quem fazia a sua comida? Quem fazia era eu mesmo... Você mesmo? Eu mesmo... Fogão a lenha não era? É... Fogão a lenha... Fogão a lenha... E... Os porcos era tudo... Tinha os negócios de... 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 De corda... É... Tudo com carretilha... Só puxava aqui assim... Erguia as pernas... O porco ia lá... Esse já tava sangrado... Já tava morto... Era só puxar pra cima... Mas então o senhor lidava com a carne também? Eu mexia com tudo... Sozinho... Com tudo... Soia eu e Deus... Então não era só criar o porco... Não... Se eu matava aí... E depois limpava tudo... Não... Limpava tudo... Nossa... Aí fiquei... Ah... Isso dava um bom dinheiro... Não dava? Isso... Dava um bom dinheiro... Mas... Mas... A gente não... Não... A gente não pode contar por quê... É... Porque... É... Você não sabe se vinha... Ou a meia... Se ele tava certo, né? É... É isso que você tá falando, né? Errado é errado, né? Ele era muito gastador... Ah... Entendi... Eu mesmo... Eu mesmo... Não vou criar porco... Vou... Lidar com verdura... Uhum... Aí apareceu um negócio lá... Ah... Logo ali na... Ah... Esqueci o nome daquele japonês lá... Japonês não... Eles não são japonês... Eles são brasileiros... Mas eu esqueci o nome deles... É... Aí... Ele falou assim... Olha... Tem honra um senhor ali... Que tem um... Que lugar que... Arruma isso... É o Sebastião... O Sebastião é um senhor... Na memória em São José... Falou pra mim assim... Ó... Cê quer trabalhar comigo? Cê vai... Criar lá... Vai... Vai mexer com a... Com a plantação lá... É... Eu já fui... Cheguei lá... Trabalhei... Acho que... Um... Dois anos... Por ali... Não sei... Aí eu peguei... Minha irmã... Falou assim... Eu quero ir com você pra lá... Falou... Aí eu já falei pra ela... Lá vai julgar... Agora... Ir pra lá... Tudo bem... Mas... Veja bem que... O dinheiro não é... Catar do... Da folha do mato... Tem que trabalhar pra catar o dinheiro... E eu... Pegava a tombata lá... Do... Do... Do seu Afonso... E o seu Afonso era muito gente boa comigo... Falaram... Pode pegar a tombata aí... E fazer o que você quiser aí com a tombata... Porque eu ajudava ele também... E eu pegava... Metia a tombata... Arrumava a terra... Tudo do jeito... E punhava... O alface ali pra crescer... E... Aquilo dá dinheiro mesmo... E você vendia esse alface? Vendia tudo... Mas o senhor ia vender de porta em porta... Como o senhor fazia? Vendia de porta em porta... É? É... Mas o senhor tinha um transporte? Não... Era no carrinho de mão... No carrinho de mão... Ah que legal... É... O senhor ali... O senhor falou que tinha sangue de índio... Né? O senhor sabe como que foi essa história? O meu avô... É... O meu avô... Tem sangue de índio por causa da mulher... Que era a mulher dele... Né? Tio... Vovó... E ele é como português... Sei... Ele é português... Aham... Então ele... Mas ele contou a história de alguma história... Como que... As histórias... É que nem eu tava falando... O... 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 O meu tio... O meu avô... Que é português... Sangue de português... É... A minha avó era a sangue de... Vulcre... É... Aí... Nós... A... A gente não pode lembrar muito bem dessas coisas... Mas... O meu avô... Que eu tava falando com você... Era o que plantava... Hum... Criava criação... Né? Os porcos... Certo... O... O... Fazia plantação de arroz... Prantação de vejão... Muita plantação que ele fazia... E... Aí... Voltando numa outra parte... O... O... O rio... O rio Ribeiro de Igualpe é um ano... Que eu falei pra você que é muito... Era... Era muito fundo hoje não... Naquele tempo... Meu avô pegava e punhava dentro da barca... Dentro da canoa... Mais ou menos... Vamos dizer... É... Seis sacos de arroz... Ali... Dentro da... Dentro da canoa... Um... Uns... Quatro... Cinco sacos de... Feijão... Ali... Dentro tinha... Abóbora... Tinha... É... Peipino... Ali dentro da canoa... Tinha... É... Meloncinha... Uhum... E tudo aquilo ali... Ele punhava dentro da... Dentro da canoa... E... Descia rio abaixo... Remando... Até... Chegar nesse lugar que eu falo que é muito fundo... E meu avô encostava a canoa... Fincava uma... Uma... Uma vara assim na beira do barran... Ficava encostando a canoa ali... E dali... Ia vendendo pra quem... Pra quem chegasse ali... Chegasse ali... Vendia todas aquelas coisas... Coisa... É coisa de doido... Coisa antiga, né? É... Hoje não tem mais as coisas... Não sei... Algum canto do Brasil... Pode ser que tenha ainda, né? No Jap... Na... Como é que é? Lá pra cima... Pra Amazônia assim... Não... Não... No... No Japão... Uhum... Japão de muitos lugares no Japão... Você ouviu na televisão? Eu vi na televisão... Porque eu... Eu fico... Olhando essas coisas... É... Ô... Seu Alice... Como é que o senhor conheceu a dona Carmen? Porque ela contou ali, né? Que foi o ex dela que... Recomendou o senhor, né? Pois é... Foi... Então agora eu vou contar a dona Carmen... A sua parte, né? Como é que foi? A filha... Eu ia no baile... Né? Ali no satélite... Eu ia no baile... E... Quando foi um belo dia... Começou a conversar com o seu... Seu João... O senhor não sabia, né? Da recomendação... Não sabia... Não, não, não... Não sabia de nada... Aí... E o senhor tava sorteiro? Eu tava sorteiro... É... Inclusive eu trabalhava em um bar... Do... Ali em São José... Em um bar... Do... Do... Do senhor Jorge... Aí o senhor... O... 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 Esqueci o nome dele... O rapaz lá que eu trabalhei com ele... O Joaquim... O Joaquim... Pegou o bar... Pra... Tocar o bar... Inclusive quando ele chegou... A tocar o bar... Era... Tinha... Pinga... Dentro do mar... Daquela até embaixo... Pô louco... É... Isso era do tempo do senhor Jorge... Aí o senhor Jorge quando eu... Feio um negócio com ele... Ele falou... Olha... A pinga vai ficar tudo aí... É... A pinga 51... Nossa... É... Só a 51... Só a 51... Tinha outros... Ele barreira... Umas coisinhas... Mas... Já ficaram lá por baixo... Mas a 51... Que é mais parecia lá em cima... Daí eu... Fiquei trabalhando ali com o Joaquim... Fiquei trabalhando... Quando foi um belo dia... Depois dessas... Dessas... Bailadas que a gente ia lá... É... Ela apareceu... Na minha vida... Né... Não... Você podia ir embora comigo... Porque... Você... Tá sozinho também... E eu quero arrumar uma pessoa pra ir... Morar comigo... Eu falei de Gu... Aí eu falei de eu... Falei mesmo... Falei de Gu... Eu não queria... Arrumar mais ninguém... Pra... 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 Pra ficar... Desde que o senhor veio pra casa... É... Não... 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 É... Eu ia em baile... Essas coisas... Aí... Ela foi... Aparecer um dia lá em casa... Bateu parma... Ah... Ela foi na sua casa... Foi... Foi lá... Bateu parma... Ela queria mesmo... É... Queria falar... Queria morar... Conversar comigo... Pra morar com ela... Que foi que a hora que eu falei pra ela... Eu não... Tô com vontade de fazer isso... Porque eu tenho medo... E um medo que pode... Contrariar aí o negócio aí... Do seu lado... Do meu lado... E... Pra... Não ficar bem... Não... Quem vai mandar sou eu... Quem me manda lá em casa sou eu... Aí eu falei... Ela falou... Que foi a época que ela falou pra mim... Se eu ia morar com ela... Aí eu peguei... Então eu vou morar com você... Mas daí o senhor foi na casa dela... Ou ela que foi na sua casa... Não... Ela foi na minha casa... Depois eu fui na casa dela... Eu sei... Mas... Ia morar em casa de quem? Isso que eu tô perguntando... Na casa... Na casa dela mesmo... Ah tá... Ela convidou pra morar na casa dela... E... E aí... A gente foi tocando a vida... Hoje... A gente já tá... Dezoito anos... Uns quatro dias... Já né... É... Não é pouco dia não... Vamos chamar a dona Carmen aqui... Pra encerrar o vídeo... Ué... Já tá no... Já tá... Tem bastante conversa aqui... Já... Aí a gente chama ela... Pra encerrar... E eu queria ver vocês... Abraçadinho aqui... Fazer uma cena bonita... Fazer uma foto... Vamos... Falou perto do Fabiola... Ô... Avelha... Vamos terminar o vídeo... Dona Carmen... Vamos lá... Que eu quero ver vocês... Abraçado... Que eu não vi ainda... Pera aí... Que eu preciso trocar a bateria só... Troca a bateria... É... Aí a gente já... Quer pra almoçar... Sua velha... Oi... Então... Vocês já vão almoçar agora? Não né... Ainda tô cozinhando ainda... Eu vou ver lá em casa... Se não a Adriana é capaz de achar ruim... Que eu não vou almoçar lá... Ah... Então gente... Fica os dois aí juntinho... Que bonitinho... Isso... Então... Dona Carmen... Seu Alice... Eu gostei muito de conversar com vocês... Vocês são pessoas ótimas... Obrigado... Vocês me deram um presente... Graças a Deus... Com a energia de vocês... Que tem pessoa que a gente chega perto... A gente parece que fica melhor... Mas... Tudo fica gostoso... É... Então... Graças a Deus... Mais em casa né... Só faz serviço de casa... É... Mas você falou que vai ficar três dias aqui... É... Vou ficar... Fica três dias aqui... Eu já tô... Vim quarta-feira aqui né... É... Vim quarta-feira e vou ficar... Amanhã eu vou embora... Ah... Vou ficar lá na casa dele... Ah... Tá certo... Fica três dias lá... E que o outro não tá ali... Então não tem como ficar né... Mas vocês fazem essa romaria mesmo? Eu faço... Sempre eu tô fazendo... Sempre tá fazendo... Pra não ter desconvinência com o outro né... Ah... Um pouquinho cada um... É... Porque se não eles ficam chateados... Catrichos... Os netos... Entendi... Então eu fico um pouco aqui e um pouco lá... Amanhã eu vou a tarde pra lá... Entendi... Quando vocês estão lá em São José... O que vocês fazem? O que nós faz? É... Vocês vão em baile... Não... Vocês assistem televisão... Vai na missa... Ah... Ele adora forró... Toca sanfona... O senhor toca sanfona? Toca sanfona... Meu Deus do céu... Toca sanfona... É que não tem uma sanfona aqui... Não é... Ele toca sanfona... Ele usa o YouTube lá direto... Na internet... Aham... Fica ouvindo negócio de sanfona... Tudo na internet... E a senhora assiste o que? E eu assisti a Cristina Rocha... Quem que é Cristina Rocha? Não conheço... Cristina Rocha é da televisão... Da TBS... TBS? É... Do Silvio Santos... E eu assisto a TBS... E assisto o João Klebe... O Klebe... O Klebe da TV Aparecida... Na TV... Do João Klebe... Que legal... Fico assistindo... Ele conta a história... E eu gosto de escutar... Todas essas coisas aí... E... Vocês vão... Vocês vão na miss também não? Ah... Por enquanto não pode ir né... Tá tudo servizado... Ah... Não pode ainda? Não... Eu pensei que tinha que voltar... Porque a gente é de alto risco... Como que a minha mãe vai na miss? Então... Mas tem que ser tudo... Para depois a gente poder ir... E no forró... Vocês vão ou não? Não... Ah... Também não pode agora? Não pode... Tá fechado também... Mas vocês iam? Iam... Iam sim... Foi muitas vezes dançar... Era muito bom... Ele dançava... Eu dançava... Graças a Deus... E planos para o futuro? Ah... Planos para o futuro... Conta aí como é... Ah... A gente quer viver... Como a gente está vivendo... Se eu... Quer continuar nessa vida boa... Continuar vivendo do jeito que a gente está... É... A vida é boa... Tá bom demais... É... E do jeito que está... Dá para a gente viver sem ela... Não tem nada que podia melhorar? Não... Nada... Melhorar? Se melhorar estraga... Ah... Se melhorar... Fica melhor ainda... Se estragar... Depois você desmancha tudo... Fica melhor ainda... Se melhorar mais do que está... Vai ficar melhor ainda... Tá bom... É isso que a gente quer né... Muito obrigado então gente... Foi muito bom... Obrigado senhor por ter... Né... Vocês... Vocês não conseguem ensaiar um passinho de dança aqui? Vocês dançam? Eu dançam já... Vai lá... Pode ir na grama... Pode ir na grama ou não sei não... Onde vocês preferem? Esse é o voazinho... Ele põe no YouTube lá... Oi? Ele põe o voazinho no YouTube... Ah... Então se quiser botar uma música... Vai lá ver... Põe a música aí... Se quiser põe aqui no meu também... Ah... Então põe o seu... Põe no meu aqui né... Põe no meu apete... Põe no meu também... Põe no oi... Toe o seu céu... E a testempo... Põe no meu também... Vou usar adäntdoor... Legenda Adriana Zanotto